Um outro contexto que a cirurgia robótica ganhou muito espaço, principalmente nos últimos 10 anos, a incidência do câncer de boca, de língua, de faringe, com o vírus HPV, aumentou 70%. Então, hoje, principalmente nos pacientes mais jovens, que não fumam, que não bebem, é o principal câncer de boca e de faringe. E as abordagens tradicionais para essas cirurgias eram só abordagens de cirurgias grandes, muito invasivas. Então, hoje, no mundo, a indicação número 1 do uso da cirurgia robótica transoral é para esse tipo de situação, onde você tem as lesões associadas ao vírus HPV, mesmo que sejam lesões ainda não malignizadas, que não viraram câncer, que não se transformaram em câncer, que até é a situação ideal, é você diagnosticar cedo e remover a lesão. Uma outra coisa que é super importante de falar é que as lesões, elas normalmente são lesões que são pequenas, elas começam e se desenvolvem, passam desapercebidas no começo. E sempre que perceber alguma lesão, ou sempre que for no dentista, ou mesmo no otorrinolaringologista, pedir para examinar, prestar atenção, porque quanto mais cedo você identifica esse tipo de lesão, a remoção é igual à cura, sem envolver nenhum tipo de tratamento mais complexo, radioterapia, quimioterapia. Então, o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento dessas lesões de boca, faringe, laringe. Então, esse exame regular, periódico, é bem comum que quem diagnostica é o próprio dentista, que é onde, habitualmente, a gente frequenta mais anualmente, é super importante.